A Câmara Municipal economizou mais de um milhão de reais em 2009. Sabia disso? Mais de um milhão? Como? Com o esforço de todos os vereadores, a Câmara investiu com responsabilidade, melhorou o atendimento e ainda conseguiu economizar dinheiro que volta para o cidadão. E para garantir maior transparência, a prestação de contas está no site oficial. Bom saber, isso é que é seriedade. É a Câmara cada vez mais transparente. Câmara de Juiz de Fora Câmara de Juiz de Fora